Foi por mim que morreste Jesus, Redentor Por amor para dar-me a fé Fé em Deus que me livra do mal, ó Senhor E conserva-me sempre de pé Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei Pois do céu venho para salvar Ao meu bom Salvador sempre exaltarei Santas bênçãos me faz desfrutar Pelo Teu sacrifício, Jesus, emidor Me abris-te o caminho dos céus Dos pecados lavaste minha alma, Senhor Comunhão tenho agora com Deus Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei Pois do céu venho para salvar Ao meu bom Salvador sempre exaltarei Santas bênçãos me faz desfrutar Bom Jesus, por Teu ato sublime de amor Me trouxeste de Deus o perdão Levarás minha alma ao lar de esplendor Onde receberei-te a largão Ao Cordeiro de Deus sempre glória Ao Cordeiro de Deus sempre glória darei Pois do céu venho para salvar Ao meu bom Salvador sempre exaltarei Santas bênçãos me faz desfrutar Ao meu bom Salvador sempre exaltarei Santas bênçãos me faz desfrutar Tchau Tchau